Os alunos do 2º A preparando mais um lançamento, tudo devidamente testado. Os futuros cientistas, os futuros envieiros. Vai ser feito o lançamento agora. Esse teve um vôo espetacular, viu? Esse teve uma grande impulsão aqui. Muito interessante aqui, os meninos. Teremos aqui mais um lançamento. Agora as meninas. Meninas de qual série? Segundo também? Segundo enfermário. Segundo enfermário. Vamos fazer também o lançamento aqui do foguete. Deu tudo devidamente testado. Deu certo no teste? Deu. Agora é pra valer. Estão preparando aqui a base e vamos fazer o lançamento do foguete deles. Direto da Escola Estadual de Educação Profissional, Antônio Tassiso Caragão. Acompanhando aqui esse movimento dos alunos nesta instituição importante aqui de nosso município. As meninas já estão preparando ali o lançamento do foguete. veremos o desempenho desse foguete aqui das meninas da enfermagem. E aí? Olha só. Que parou. Onde e o seguidor vai? Onde e a gente vai? Onde e a gente vai? Onde e o seguidor vai? O produto que elas colocam tem que estar bem concentrado no foguete para que haja impulsão. Vai ser agora. Veremos o lançamento agora. Atenção, hein? Meninos da enfermagem. Você tem que ver você. Vai te espocar, mano. Vai te espocar essa aí. Vixe! Olha aí! As meninas vinham pra trás. Porque foi um lançamento bem sucedido aqui das meninas da enfermagem. Estão bastante satisfeitas. Repórter Francisco José, aqui direto da Escola Estadual de Educação Profissional Antônio Tarcísio Aragal.